Salve galera, Shino aqui no Eder trazendo mais um vídeo de Stellar Blade pra vocês E pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês um método um pouco mais fácil pra vocês estarem pescando, tá? Bem, basicamente pra vocês estarem pegando a sua primeira vara de pescar, vai ser aqui no Grande Desert, ou Great Desert, tá? E aí vocês vão chegar exatamente neste local aqui, beleza? Aí vocês vão estar pegando a sua vara de pescar pela primeira vez E aí é o seguinte, assim que depois vocês conseguem pegar a vara de pescar Vocês vão vir aqui ó, em configurações Vocês vão em acessibilidades E aí vocês vão descer tudo aqui até chegar nessa substituição de controles de pesca, tá? No seu vai estar desativado, é só vocês pegarem e ativarem, tá? Aí ali do lado tá escrito ó, superar o peixe Substituir o combo de quadrado pelo único de quadrado Ou seja, basicamente vocês vão substituir o botão ali do quadrado Ao invés de você ficar apertando no controle igual um doido ali Quase quebrando o controle de uma vez Vai ser substituído apenas pra você ficar apertando o botão quadrado Você aperta e segura e fica só mexendo os analógicos pros lados, tá? E aí embaixo escrito também ó, no caso de puxar né Substituir o controle sutil de R2 No caso o normal seria basicamente vai ficar tremendo ali Aí você tem que meio que ficar controlando o R2 Pra ficar na barrinha certa ali Pra você tá tentando pescar o peixe E aí simplesmente vai substituir o R2 No caso pra tá Assim que você apertar o R2 O R2 ele já vai automaticamente naquele quadradinho azul Na hora que você tá pescando, tá ligado? Vai ficar bem mais fácil Pra vocês estarem pegando os peixes agora, tá? Então eu vou tá Só mostrar uma demonstraçãozinha aqui pra vocês aqui Primeiramente vocês equipam a vara de pescar né E aí vocês vão, escolhe qualquer isca aí no caso né Vou pegar qualquer um só pra demonstração mesmo E aí vocês vão lá ataca o, a isca né E aí só esperar o peixe vir Ó, pegou E agora é só vocês controlar ó Só aperta o quadrado Ó, e assim que você aperta o R2 ele já vai automaticamente Então aqui no caso eu só tô mexendo o analógico Tá ligado? Pros lados Tá vendo ó Aí no caso quando você aperta o R2 ele já vai direto pro Lá naquele risquinho azul Sem precisar você ter que ficar mexendo Pra meio que tentar controlar né Pra controlar no caso pra deixar na barrinha azul Opa, acabei apertando de novo pra pescar novamente E é basicamente isso aí então pessoal Espero que vocês tenham entendido aí Se caso vocês não tiverem entendido direito Eu posso tá explicando aí nos comentários tá Eu sei a minha explicação é uma porcaria tá Mas se caso vocês não tiverem entendido Eu posso tá tentando esclarecer pra vocês novamente Beleza? Então já deixa aquele like aí Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ative o sininho de notificações pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando Beleza? Então é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço do Shino e até um próximo vídeo Aqui pro canal Valeu e fui!